Salve, rapaziada! Professor Basílio, canal Historiando, e eu tô aqui pra dar uma aula sobre a história das religiões do Brasil. Pensando como é que essas religiões, como é que algumas religiões vão se estabelecer nessa terra. Antes de mais nada, é importante fazer uma distinção entre fé e religião. Fé é o sentimento, é a perspectiva, é a postura subjetiva do sujeito em relação ao sagrado. Coisa diferente, muitas vezes, é a religião. Um conjunto institucional de regras, procedimentos e, sobretudo, uma estrutura de poder. Tudo bem? Quando nós falamos de religiões do Brasil, nós temos que dar um destaque pela importância política em duas manifestações religiosas ligadas ao cristianismo. O catolicismo, a grande religião, a grande religião do poder, a grande religião oficial do Brasil colonial e do Brasil império, e, especialmente no Brasil republicano, na segunda metade, as manifestações evangélicas vão alargar-se, vão ampliar-se por todo o Brasil. Vamos começar com o catolicismo, rapaziada? O catolicismo faz parte do projeto colonialista português. A igreja, ela tem um papel fundamental na legitimação social. É a igreja a grande força moral, é o grande poder colonial. A igreja que legitima a ordem, a igreja que vai legitimar a escravidão de indígenas e de africanos, com a justificativa de, é necessário martirizar o corpo para salvar a alma. Rapaziada, a legitimação colonial, ela vai, de alguma forma, legitimar a violência da conquista. Por outro lado, numa sociedade escravocrata, numa sociedade tão violenta, a igreja católica, especialmente o catolicismo que se estabelece aqui na colônia, ele adquire um caráter de assimilação. Certas práticas um pouco heterodoxas serão assimiladas dentro desse catolicismo como a forma de aplacar as tensões sociais. Em certos momentos, a igreja é intransigente. Em certos momentos, ela acolhe certas manifestações pouco ortodoxas como uma forma de assimilação, de manter uma acomodação. Uma dessas manifestações é o sincretismo religioso. A igreja, muitas vezes, vai acolher, vai aceitar, vai fazer vista grossa para certas mesclas, certas misturas de religiosidade africana dentro desse espaço do catolicismo como uma forma de manter e exercer o seu poder. É importante pensarmos religião também como uma manifestação de poder. Rapaziada, a igreja vai ser o grande poder colonial se pensarmos em todo o período colonial e no período do Brasil Império que a religião mantém-se. A religião oficial do Império Brasileiro será o catolicismo. A igreja tem um papel importante nos registros. Registro de nascimento, registro de casamento, registro de óbito. A igreja atua também como uma espécie de função social, uma espécie ali de previdência, de auxílio, de amparo, seja pelas Santas Casas de Misericórdia, seja pelos asilos, seja pelos orfanatos. Ela atua nesse papel de proteção social. Rapaziada, e além disso, a igreja vai ter um papel muito importante no período colonial que é o papel da educação. A educação no Brasil, claramente restrita às elites, será uma educação religiosa. Os jesuítas são a grande manifestação do poder didático e pedagógico da igreja. A igreja buscando se apropriar da educação. Tudo bem? Se existe este poder institucional chamado religião, por outro lado, as camadas populares também vão buscar, por meio da religião, suas estratégias e formas de sobrevivência. Uma grande manifestação disso são as irmandades religiosas. Muitos grupos de ex-escravizados ou de escravizados utilizam certa estrutura das irmandades, grupos formados por leigos, para criar, enfim, redes de solidariedade, que estão dentro da institucionalidade, mas não são exatamente a institucionalidade. Manifestações disso também serão uma espécie de catolicismo popular. Duas grandes manifestações disso, Antônio Conselheiro Canudos. É um catolicismo heterodoxo, é um catolicismo do povo. Além disso, Padre Cícero, um catolicismo, apesar de heterodoxo, que se liga, se aproxima das instâncias de poder. Então, no período colonial, a igreja faz uma série de vistas grossas, mas, por outro lado, legitima a ordem, legitima a violência do poder colonial e também do Brasil Império. Tudo bem? Se pensarmos, o papel da igreja vai mudar profundamente a partir do século XX, especialmente a partir do chamado Conselho Vaticano II, um momento em que o Papa vai propor uma nova leitura. Estamos falando da década de 50 do século XX, um contexto de grandes guerras, um contexto de descolonização da África e da Ásia, e, neste contexto de guerra fria, a igreja abraça um papel social, ela abraça uma preocupação com uma causa social, uma retomada de uma ideia de os pobres de Cristo, uma preocupação não só com o aspecto espiritual, mas também com o aspecto social. Isso vai dar origem ao que chamamos de teologia da libertação, uma ideia de que não adianta você cuidar só do espírito, mas é necessário a igreja abraçar certos aspectos sociais e econômicos, especialmente dos mais pobres. Tudo bem? Outro elemento central do catolicismo é a figura do Dom Paulo Evaristo Armes, grande protagonista na luta de resistência contra a ditadura militar brasileira. Tudo bem? Rapaziada, então esse é um grande panorama deste catolicismo que, no Brasil, vem perdendo força progressivamente desde a década de 80, porque as religiões evangélicas, em toda a sua infinidade de vertentes, têm ocupado um espaço, o Brasil progressivamente está reduzindo a sua população católica e aumentando a sua população evangélica. Meus queridos, o evangelicalismo, herdeiro daquela experiência da Reforma Protestante, chega no Brasil no século XIX através de missionários, missionários vindos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Qual a característica central deste grupo evangélico? É a literalidade da Bíblia. Se pensarmos, um dos princípios da Reforma é somente a escritura, ou seja, os grupos evangélicos não vão fazer vista grossa, não vai ter esse espaço de acomodação, será a literalidade da palavra ou da sua interpretação da palavra, beleza? Eles vêm com os missionários, vamos pensar, eles vêm no século XIX, no Brasil Império. Ué, por que uma monarquia católica aceita missionários protestantes? Porque a economia brasileira é dependente da Inglaterra. O Brasil se curva perante a Inglaterra, então é obrigado a receber missionários. Vamos pensar, o Império Brasileiro é católico, mas existe liberdade religiosa desde que sem culto público. Esses missionários vêm, mas não pode ter igreja, não pode ter nada na frente do espaço de culto, tudo bem? Esses missionários vêm no século XIX, mas vai ser fundamentalmente na década de 1960, que as religiões protestantes vão deixar de estar restritas a grupos de imigrantes e vão começar a se ampliar, especialmente através do pentecostalismo. Uma vertente um pouco mais intensa de evangelicalismo, que acredita em certas manifestações espirituais do pentecostes, falar em línguas, manifestações de milagres, enfim. O pentecostalismo vai se espalhar por onde? Especialmente pelas periferias do Brasil. E vai se espalhar pelas periferias urbanas, pelos morros, pelas comunidades, oferecendo o quê? Restauração de vínculos comunitários. De alguma forma, aquele Brasil em um intenso processo de urbanização, de êxodo rural, de destruição dos laços comunitários, a igreja, de alguma forma, oferece a restauração, mesmo que de uma forma micro, desses laços comunitários. Tudo bem? Isso vai se acentuar ainda mais na década de 90 e 2000, quando nós vamos ter não o pentecostalismo, mas o neopentecostalismo. Uma manifestação ainda mais intensa desse fervor religioso, especialmente por meio da teologia, não da libertação, da teologia da prosperidade. Uma ideia de que a sua palavra tem poder e Deus, na sua manifestação de poder, vai trazer prosperidade à sua vida. Se você tiver fé, você será próspero. Ser próspero significa grana. Quando é que isso cresce? Isso cresce na década de 90 e 2000. Ou seja, num momento de crise, num momento de desemprego, num momento de favelização, é que este discurso religioso, essa restauração de vínculos comunitários, e além disso, a esperança de uma melhoria na condição de vida, se manifesta dentro desses grupos, majoritariamente periféricos, neopentecostais. Rapaziada, então esses grupos neopentecostais se ampliam sobre as periferias, enquanto a influência da igreja católica se reduz progressivamente. Tudo bem? Esse é um breve panorama. E além disso, não existem outras religiosidades no Brasil? Existem. Podemos falar, por exemplo, dos judeus, podemos falar, perdão, da religião judaica, podemos falar da religião islâmica, da religião budista, mas ainda estão concentrados em grupos de imigrantes, em grupos muito fechados. Ainda não tem uma capacidade, ou pelo menos não tem tido uma capacidade de se massificar. Ao mesmo tempo, as religiões de matriz afro, que por mais que elas tenham crescido nos últimos tempos, tenham absorvido uma classe média intelectualizada, as religiões de matriz africana ainda são vítimas de preconceito e vítimas de violência. O Brasil é um país que se gaba de sua diversidade, mas ainda é um país com profunda intolerância religiosa. É importante pensarmos a religião enquanto uma instituição, enquanto uma manifestação de fé, enquanto restauração de certos vínculos comunitários, destruídos pelo avanço da modernização. Enfim, professor Basílio, canal historiano, fica aí a reflexão e é isso aí. Forte abraço. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilhe e fortalece o projeto. Tchau, tchau.